Fala torcedor cientista, tudo bem com vocês? É o primeiro vídeo falando de um campeonato em 2021. Estávamos comentando sobre campeonatos que pertenciam à temporada de 2020. Agora viramos a chavinha, o Santos já faz a sua estreia no Campeonato Paulista neste domingo às 19h no Carindé contra a equipe do Santo André e temos algumas novidades principalmente na escalação e também em relação ao último jogo. O Santos que foi derrotado para o Bahia no Campeonato Brasileiro na última rodada tem algumas mudanças. Alguns jogadores do Santos receberam folga, já tinha vários jogadores principalmente que compunham a equipe titular que já estavam de folga. Temos também jogadores que estão no DM por conta de lesões, tem o Marinho que segue se recuperando de Covid e mais quatro atletas ganharam folga, uma mini férias, um pequeno recesso de uma temporada para outra. Então a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo, mas antes, mas antes eu quero te convidar para me seguir nas redes sociais arroba anagilaluz no Instagram e também no Twitter. Se aqui eu falo de Santos no Twitter e no Instagram eu falo muito mais, então será uma honra e um prazer ter você me seguindo por lá também. Então bora para o vídeo, não se esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal se você é novo por aqui. E agora, sem enrolações, bora para o vídeo. São tantos desfalques do Santos por recesso, por departamento médico, tem o Marinho com Covid que eu precisei abrir aqui um bloco de notas para não esquecer nenhum jogador. Temos mais quatro jogadores que ganharam folga, uma mini férias, digamos assim, que são jogadores João Paulo e John, goleiros, o zagueiro Luiz Felipe e o meio campista Sandri. O Sandri que conseguiu essa vaga de titular, principalmente com a ausência do Diego Pituca, que foi para o futebol japonês. O Luiz Felipe com a ausência do Laércio, que teve um probleminha no tornozelo, ainda tem um período fora para se recuperar da lesão no tornozelo, conseguiu a titularidade. Não foi muito bem em alguns jogos, outros jogos ele foi um pouco melhor, mas o Santos deu folga para o Luiz Felipe porque eu acredito que o Santos entenda que ele possa ser um jogador titular do Santos, pelo menos nesse início da temporada de 2021. Então, esses quatro jogadores se juntam a outros titulares que já estavam de recesso desde essa partida contra o Bahia, que são Pará, Lua Pérez, Felipe e Jonathan, Alisson, Lucas Braga e Soteldo. Vale ressaltar também que temos jogadores no departamento médico que também participavam desse time titular. O Laércio, que também brigava ali para ser a dupla de zaga do Lua Pérez, estado-DM com problema no tornozelo. Temos o Caio Jorge, que segue se recuperando de um problema na coxa, o Marinho, que está com Covid, o Madson, que acabou fraturando duas costelas, está em recuperação, e outros também como o Jobson e Carlos Sanches, que com aquele problema no joelho, romper o ligamento do joelho, tem uma recuperação um pouco mais demorada. Mas é basicamente isso, um Santos bastante desfalcado, principalmente os titulares vão ter essa mini férias aí. O Santos que jogou bastante jogos na última temporada, 2020, chegou até a final da Libertadores, no Campeonato Brasileiro também praticamente até a penúltima rodada brigando por alguma coisa, uma vaga na pré-Libertadores. Então os jogadores do Santos, nós já estávamos sentindo que poderiam ter lesões por conta de cansaço. Era até um alerta que a gente falava aqui no canal, que era importante dosar joga, dar repouso, dar descanso, porque não ia aguentar. Então acho que é inteligente essa questão do Santos de dar um recesso para esses jogadores, principalmente atletas que vinham jogando um jogo em cima do outro. O próprio Felipe Jonathan, que fez vários jogos, acho que ele foi um dos jogadores do Santos que mais atuou, ao lado do Pituca, por exemplo. O Alisson também foi um cara que participou bastante dos Jogos do Santos. Então é importante dar esse recesso para que a gente consiga chegar nessa temporada de 2021 com todo mundo 100%. Além disso, vale ressaltar que tem a questão da pré-Libertadores. 9 de março já tem um jogo importantíssimo contra o Deportivo Lara, então o Santos tem que contar com todo mundo 100%. Antes da gente falar da provável escalação do Santos, quero ressaltar que o Ariel Roland deve chegar neste final de semana no Brasil. Ou seja, ele não vai comandar o time do Santos contra o Santo André, domingo agora, às 19h, nessa estreia do Santos no Campeonato Paulista. Será Marcelo Fernandes esse substituto. E deve ser assim até a segunda rodada do Campeonato Paulista contra a Ferroviária na Vila Belmiro. Ele deve assumir o Santos contra o São Paulo. Inclusive, alguns titulares, ou todos os titulares, devem voltar para essa partida contra o São Paulo. Mas agora, sem mais enrolações, vamos para a provável escalação do Santos, que estará repleta de jogadores da base. Uma informação importante do Jean Mota é que o Santos teria oferecido esse mini recesso, essa mini férias para o Jean Mota, mas ele preferiu recusar, até mesmo para ficar à disposição do Marcelo Fernandes para jogar. É um jogador que precisa mostrar serviço, tanto ele como o próprio Arthur Gomes. São dois jogadores que, até mesmo no pré-jogo contra o Bahia, eu falei, são jogadores mais experientes, se comparado aos meninos que estão jogando agora, e precisam demonstrar serviço, precisam chamar responsabilidade. Então, mesmo achando que o Jean Mota está devendo bastante, acho que é uma atitude interessante para um jogador que está querendo buscar espaço, principalmente com a chegada de um novo treinador. Então, vamos ver o que vai acontecer em relação ao Jean Mota, até mesmo a questão do Arthur Gomes, né? E, mais uma vez, Ângelo estará em campo. Vamos desfrutar do talento de Ângelo, que foi um dos melhores, pelo menos na minha opinião, contra o Bahia. Mostrou muita personalidade, as melhores chances jogadas do Santos saiu do pé do Ângelo, até mesmo do próprio Sandro, mas como o Sandro não joga, então, acredito que o Ângelo vai ser o grande destaque desse time do Santos. Vamos torcer por uma boa atuação, por uma vitória, essa estreia de Campeonato Paulista, é sempre importante vencer, e torcer para que os meninos possam demonstrar personalidade, qualidade, até mesmo para serem opções, né? Ao longo desse Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. Vai ser um ano onde a categoria de base do Santos pode mostrar como é importante para o Santos Futebol Clube. Espero que o novo treinador também, obviamente, estará acompanhando esse jogo, possa observar alguns jogadores para, cada vez mais, colocar na equipe titular. O próprio Ariel Holland falou sobre isso, né? Sobre essa necessidade de você colocar os meninos para jogar. É só assim que você consegue amadurecer e também ir lapidando, né? Às vezes o jogador tem uma característica que ele precisa estar aprimorando, e você só consegue observar isso jogando. Treino é treino, jogo é jogo. Então, boa sorte para os nossos meninos da vila, que a gente possa comemorar uma vitória no domingo, e, obviamente, depois do jogo tem live para a gente comentar aqui. Então, mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, se torne membro, se torne membro aqui do canal, apenas R$ 1,99, você apoia um conteúdo independente sobre Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.